Olá pessoal, vou fazer uma apresentação, meu nome é Rodrigo Digital, eu sou um youtuber brasileiro e a minha especialidade é na moeda Dash Dinheiro Digital, em inglês Dash Digital Cash, eu vou apresentar aqui, tenho uma apresentação de slide para vocês. Uma breve história do Dash Dinheiro Digital, como ele começou, foi em 2014, em janeiro de 2014, ele foi criado a partir de um fork da tecnologia do Bitcoin, claro, do blockchain. O primeiro nome do Dash Dinheiro Digital era Dark Coin, ou moeda obscura, digamos assim, que é um tipo de cryptocurrency, de criptomoedas, onde ela oferece um serviço de privacidade muito alto por isso desse nome. Mas é claro, depois de um tempo, viram que esse nome não seria um nome aceito mundialmente e trocaram o logotipo da moeda para Dash Digital Cash, ou em português Dash Dinheiro Digital, e esse hoje é o logotipo oficial. Existem algumas conversas que talvez eles vão mudar uma parte do D ali, por questões de marketing e tudo mais. Essas outras moedas das Dash Coin, Dash Coin, Coin Dash, Dash Coin, não são Dash Dinheiro Digital. Isso é muito importante nesse ramo de criptomoedas hoje, porque é muito fácil, principalmente moedas de código aberto, é muito fácil você pegar o blockchain, cloná-lo e, é claro, colocar um nome parecido e já pessoas compraram outros tipos dessas moedas pensando que estavam comprando o Dash. Quando você manda para a carteira o preço é muito mais atrativo, você acaba caindo num golpe ou perdendo o seu dinheiro porque não comprou a moeda na qual você estava pensando que seria correta. O desenvolvedor do Dash Digital Cash é o Evan Dunfield, ele que é americano, mas o principal diferença que ele fez foi mudar a parte de governança do Dash. Eu vou explicar isso já já de acordo com o Bitcoin. Hoje a Dash Dinheiro Digital tem um próprio CEO que é o Ryan Taylor. ele não é o responsável pela rede porque a rede é uma rede descentralizada, autônoma, ou seja, é uma rede de computadores pelo mundo. Ninguém controla e todos controlam ao mesmo tempo. Porém, ele é o responsável pela equipe de desenvolvedores, pela equipe de marketing, pela equipe de eventos e tudo mais e o salário dele hoje vem diretamente do blockchain da Dash. Eu vou explicar para vocês como. O site oficial da Dash é o dash.org. Isso é importantíssimo para qualquer criptomoeda. Jamais baixem uma carteira de qualquer outro site, a não ser que seja o site oficial daquela criptomoeda. Porque talvez vocês vão poder baixar uma carteira clonada e, é claro, a pessoa que possui aquele código vai acabar levando os seus fundos. O site também é em português, tem ali no cantinho, é só mudar tudo para português, mas então não tem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho do sistema de governança da Dash. No Bitcoin, para como vocês já sabem, o minerador fica com 100% da moeda quando ele consegue conquistar a prova de trabalho. Então, está lá os computadores processando as informações, resolvendo os cálculos matemáticos, as transações e tudo mais. Quando ele chega num consenso com a rede, ele recebe 100% no Bitcoin. A ideia que o Evan teve foi um pouco diferente em dividir isso em três etapas. Ou seja, no Dash Dinheiro Digital, o minerador fica com 45% do valor da nova moeda criada. 45% vai para uma rede chamada Masternodes, que seria uma segunda camada. Isso tudo dentro do próprio blockchain em código aberto. Isso é importante deixar bem claro para o pessoal. Então, 45% vai para o pessoal do Masternode e 10% dessa moeda nova criada vai para a tesouraria. Vou explicar passo a passo aqui um pouquinho. Em relação à mineração, a Dash usa o algoritmo chamado X11, com um programa chamado Dark Gravity Waves, que é o programa que o próprio Evan criou para poder fazer essa mineração. Os blocos da Dash acontecem em cerca de 3.6 minutos e a Dash tem blocos já de 2 MB. E esse consenso de aumentar o tamanho do bloco, ele foi muito rápido na Dash, conseguindo o pessoal entrar numa concordância em apenas 24 horas pelo sistema de votação, que eu vou explicar já para já. Estou falando muito rápido? Porque eu falo rápido. Vamos lá então. A próxima camada que nós temos é os 45% para os Masternodes. O Masternode, essa segunda camada, esse segundo layer dentro do próprio blockchain, ele é responsável pelo private send, pelo envio privado. O Masternode é responsável pelo envio instantâneo. Uma transação da Dash, ela resolve em cerca de 1.2 segundos. Você pode movimentar milhões de Dashs ou milhões de dólares ou milhões de reais em apenas 1.2 segundos e as taxas do Dash hoje são cerca de centavos. E é claro, uma das funções principais também do Masternode, ele tem o poder de voto para decidir o que vai acontecer dentro da rede. Vamos lá. Para você ser um Masternode, você precisa ter 1.000 Dashs. Isso é um valor relativamente alto hoje, mas é um investimento muito plausível caso você tenha interesse. Por quê? Esses 1.000 Dashs, eles têm que estar numa carteira segura, você é o único dono das chaves. Porém, para você ter o poder de voto e conseguir 45% dessa comissão, como se fosse uma poupança, você precisa ter uma quantia substancialmente alta dentro da rede. Os blocos da Dash já estão em 2 megabytes e uma coisa interessante que o pessoal do Bitcoin Core já está brigando há 3, 4 anos em relação. Vamos aumentar o tamanho do bloco. Não, mas isso vai centralizar a rede. É a visão do Satoshi Nakamoto. outro. Não é. Vamos construir o Segwit, uma segunda camada que seria a Light Network. Na Dash, esse problema foi resolvido em 24 horas. Como assim? Foi apresentada uma proposta para toda a rede se deveria ser aumentado o tamanho do bloco ou não. Os Masternodes viram que as transações já estavam quase enchendo o tamanho do bloco. Isso foi para a votação. Em menos de 24 horas, a rede toda decidiu aumentar o tamanho do bloco. Ou seja, esse problema foi resolvido em um dia, enquanto no Bitcoin Core o pessoal está nessa briga e causando vários forks, várias outras disputas dentro do próprio Bitcoin. Então, a questão de consenso da Dash, ela é muito mais rápida do que outros ecossistemas. Vamos falar um pouquinho agora na parte da tesouraria. 10% de todas as moedas vai para um fundo, uma tesouraria que não é regido por nenhuma pessoa. Isso é muito importante. Isso tudo é feito automaticamente. E aí é que eu entro. Qualquer pessoa no mundo pode mandar um projeto e pedir fundos para a Dash para fazer algum tipo de trabalho onde você vai promover a moeda e, é claro, aumentar o valor dentro do próprio ecossistema. Eu era um fã de uma youtuber americana chamada Amanda B. Johnson e ela tinha um programa bem legal, bem bonitinho e eu falei, poxa, mas espera aí. Eu acho que eu consigo fazer um programa igual ao dela em português para a comunidade do Brasil. E eu entrei em contato com ela, apresentei a proposta, ela me ajudou a montar e hoje eu sou pago por uma rede de computadores para viajar o mundo e criar conteúdo em português para o mercado brasileiro. Vamos lá. A tesouraria. Qualquer pessoa pode fazer parte dessa tesouraria ou pode apresentar um projeto. Deixa aqui. Esse daqui é o site oficial. O primeiro passo para você adquirir fundos, eu estou falando assim, teve pessoas que apresentaram um jornalista americano investigativo que foi cortado do ar há uns tempos atrás porque ele metiu o pau em várias pessoas, ele apresentou um projeto pedindo 2 milhões e meio de dólares para a Dash patrocinar o programa dele porque a rede de televisão cortou. Esse projeto foi aprovado. Ou seja, ele recebeu 2 milhões e meio de dólares para continuar sendo ele o próprio chefe agora. Então o primeiro passo para quem tiver interesse em apresentar uma proposta que vá trazer algum tipo de valor para a rede, entra no dash.org barra fórum, abre a sua conta lá de e-mail, dá um nome para o pessoal saber quem é você. Claro, tem que abrir uma conta também no Dash Centro, que é a rede de Masternode, onde eles estão. E abrir conta que eu digo é, você só precisa ter o seu e-mail e qualquer nome que você quiser colocar lá para o pessoal poder entrar em contato com você. Essa daqui é o site onde você tem as propostas. Quando elas são votadas e aprovadas, ela já fica verdinha e é claro, isso ali, a proposta que está para ser pré-aprovada ainda está ali no vermelho. Deixa eu ver se eu consigo ler. Isso daqui, essa imagem aqui tem mais ou menos uns três dias. Hoje a Dash tem disponível 3.297 Dash, você multiplica isso por 400 dólares, disponível para qualquer pessoa no mundo que quiser apresentar uma proposta pedindo fundos. Você tem um time de futebol que você quer patrocínio? Contando que isso traga valor para a rede, é possível. A proposta, é claro, tem que ser em inglês, tem que ter já a conta no fórum, tem que ter a conta no Dash Centro. Isso é importante para as pessoas saberem para a rede, saber quem é você. Eu coloquei lá a minha página no Facebook, coloquei uns vídeos que eu já tinha feito antes, para o pessoal saber quem realmente eu sou, que eu não vou pegar ou receber os fundos e literalmente sumir, como já aconteceu na Dash. E a Dash vai no caminho completo oposto do que seria um ICO. Enquanto um ICO está pedindo dinheiro para patrocinar a sua ideia, a Dash vai te dar dinheiro para você executar a sua ideia, contando que essa ideia, claro, traga um valor de marketing, um valor de uso para a própria moeda. Essa foto aqui, eu tirei há mais ou menos um mês atrás, no Token Fest, em São Francisco. Eu montei o boothzinho da Dash aqui, o stand da Dash nesse cantinho, e tinha outros 100 stands lá. Desses 100 stands, tinha mais ou menos um 5, que era a Jax, a carteira, o Shapeshift, o Prisma, a Ledger, que eram empresas, que estavam lá para promover o nome. Todo o resto ali eram ICOs desesperadamente pedindo dinheiro, que é o completo oposto, que eu quero mostrar como funciona o sistema de governança da Dash e o quanto é interessante essa moeda, que você pode receber fundos. Esse aqui é o meu canal no YouTube, que é o Dash Dinheiro Digital, para quem não conhece ainda. Eu tenho uma lista aqui explicando passo a passo o que é blockchain, como surgiu tudo isso, como baixar a primeira carteira, como não cair em golpe, dicas de segurança, essa entrevista com os maiores nomes do mundo em relação à criptomoeda. Esse daqui foi o resultado do meu projeto nos últimos seis meses, desde quando eu comecei o canal, absolutamente do nada. Nós temos hoje 8.500 seguidores, mais de 700 pessoas no Twitter, Instagram, SoundCloud, mais de 12 mil downloads, que as pessoas podem baixar o áudio das entrevistas, das explicações, para você entender como funciona tudo isso. Podcast no iTunes, Google Play, Facebook, nossos grupos no WhatsApp, Telegram, Discord. Vou colocar tudo isso no Twitch também. Se você, qualquer pessoa que procura hoje Dash Dinheiro Digital, no Brasil, no Google, os 20 primeiros links vão baixar, vão cair na minha página diretamente, devido à quantidade de buscas. Isso daqui é uma fotinha bonitinha, deixa eu falar. Muito importante também que eu nunca falei no meu canal, eu nunca falei para ninguém comprar Dash, como investimento, ou falar para comprar Dash de uma forma geral. Imagina se eu tivesse falado isso em dezembro, quando Dash estava 1.500 dólares, e hoje caiu para 300, o pessoal vem atrás e fala, você está ficando louco? Você falou para mim comprar isso daqui a 1.500 dólares, hoje está 300. O mercado inteiro deu uma afundada grande, porém, a nossa comunidade é muito unida, ela é muito forte, porque eu tenho todas as explicações e eu trago o conteúdo de primeira para o pessoal entender como funciona isso. E isso é importantíssimo, para criar um consenso de confiança dentro da comunidade. Ninguém vai ficar rico investindo em Dash Dinheiro Digital, tem que tomar muito cuidado com isso. Em momento algum, o Satoshi Nakamoto falou, compra Bitcoin que você vai ficar milionário, ou Evan. Não é o objetivo das moedas digitais. E uma coisa interessante que eu acabei montando, nós somos um grupo hoje de 14 youtubers, chamado Cryptotubers Brasil, que é uma comunidade dos youtubers, que nós estamos monitorando, um monitorando o canal do outro, para ter certeza que nós vamos passar a informação correta, que ninguém vai colocar outras pessoas em furada, promover um YCO que não seja legítimo e fazer com que as pessoas vão perder o seu dinheiro, vão perder o investimento. E isso ajuda, claro, a criar um consenso de confiança dentro da rede. Se vocês entrarem lá no meu canal, vocês vão ver todos os canais que estão relacionados, que eu faço entrevista com o pessoal, nós inclusive temos um programa de debate no guiadobitcoin.com.br, para quem conhece esse site, eu sou um dos redatores lá. E essa informação é importantíssima, porque eu quero que as pessoas saibam que eu não vendo nada, eu não compro a criptomoeda, mas o objetivo do canal é passar para vocês as explicações, porque a partir do momento que você entende como tudo isso realmente funciona, que você percebe que as criptomoedas, indiferente de qualquer projeto, é a maior revolução que nós vamos passar na nossa geração e provavelmente de todas as gerações anteriores também. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, eu sou o Rodrigo, vou ficar aqui no painel já já. Tchau. Finalizamos mais uma vez o nosso terceiro summit, é um prazer finalizar um summit como esse. Hoje a gente teve um evento completamente diferente, num lugar completamente diferente, uma visão diferente, palestrante diferente. Nós conseguimos dessa vez mostrar primeiro o usuário que está chegando aqui, que não sabe nada e quer saber alguma coisa. Essa foi a parte legal do evento, que a gente teve um montão de gente que veio e falou, olha, não sei nada. E agora? A gente ensinou a eles, a gente mostrou o que vai vir, a gente mostrou novas tecnologias, a gente mostrou como que uma criptomoeda vem parar numa pulseira. Isso é novidade, isso é inovação, é isso que a Stratton veio fazer no mercado. Vamos visualizar um mundo novo, vamos visualizar o futuro do dinheiro do dinheiro no mundo. É a primeira vez aonde o ser humano tem o poder de ter o controle do seu dinheiro nas mãos. Nós mostramos aqui uma forma aonde o usuário entra dentro de uma agência bancária, faz um depósito e 20 minutos depois ele tem a criptomoeda. Esse é um mundo novo, é um mundo diferente. A gente mostrou uma plataforma nova que vai fazer trading de criptomoeda sem nenhum problema. Eu não quero saber quem você é, eu quero que você use criptomoeda. Esse é o futuro. Abra sua mente, esse é um mundo novo, é um mundo diferente. Bem-vindo ao mundo de Cryptocurrency.